O meu pai me ensinou a ser um homem na vida Eu vi meu irmão ser um coisa por nada Eu vi minha mãe chorar desesperada Eu vi o meu pai desempregada E minha resposta é cada vez mais alta Com 18 anos eu não sei o que eu faço É sério, vocês acham que isso é piada? Eu tenho orgulho da minha caminhada Desde os 14 isso é minha vida E aí, quebrada! Há quanto tempo esse cara não era campeão, mano! Quanto tempo, véi? Cê sabe? Um, sete meses Um, seis, seis, sei lá, seis, sete Mano, é muito tempo, véi Cara, todo mundo criticou você Todo mundo te apontou Depois todo mundo começou a gostar das suas músicas E todo mundo queria você ser o campeão, véi Então, véi, o desejo é realizado aí Certo? Você tá feliz? Tô, papo Tô feliz, família Tava toda hora Sei lá o que eu tô falando, mas ô Tava toda hora batalhando Independente de perder, independente de injusto Tava todo dia colando Uma hora ia sair de novo Agora esperem mais sete meses Que aí eu ganho de novo A próxima cê tá aí, caralho Aí, ó, os moleque de Jandira aí, ó Beleza, caralho Aí, manda um salve pra Batalha do Robo Anel Aí, manda pra Batalha do Robo Anel O que é o original? Família, satisfação Esse ano tem tudo pra ser foda, tá ligado? Todas as edições da Batalha vem sendo foda Então, mano, além de aplaudir os MCs que tão ganhando Eu tenho que aplaudir a organização Geral que tá fazendo esse coi acontecer Agradeço a plateia que tá colando todo dia Jogando a máxima vibe E é isso, amo vocês, amo tudo isso, é nóis Valeu, família E aí, mano? Tem muito som pra sair desse ano também, né, galera? Pô, dia 28 o Cipá, tá ligado? A gente tá no corre de fazer um videoclipe, mano Nas correrias Mas é uma música que eu postei a prévia O bagulho tá muito foda Em geral, curtiu E dia 28, sem sair desse pá Vai tá aí no YouTube pra vocês É isso aí, cabrada E essa lupinha do vilão, né, mano? Uma lupinha do vilão Eu ganhei duas já, mano E essa lupinha aqui, por enquanto Só eu e o Bob tem, hein? É, Luan! Mas aí, cês querem ter também Luancess77, né? Vai lá no Instagram e adquira a sua Valeu, porra! Tempo chutou! Uhul! Não passou mal, eu passo no Visão Quantas vão tacar quando cê precisa São poucos querendo sua melhoria, mano É dia de jogo, eu vou profilar Já pensei, desiste, confesso Mas não juro nada dando certo Mesmo não é pior, deu o meu melhor Fiquem na minha, fiquem quer